Trago canções para todos Trago canções para todos Canções que falam de cada um Canções de quem quer viver Olhos abertos ao mar Em busca do dia azul Que a noite teima em calar Venham, venham viver o poema Venham senti-lo no corpo A cantar porque não chora Venham erguer o castelo Que nunca terá paredes Para ninguém ficar fora Venham, venham gritar as canções Por cada um revestidas Da verdade imaginada Que a bandeira não é minha Para ninguém chegou Quase loucos de cansaço Venham Trago canções para todos Venham Trago canções para todos Venham Venham Trago canções para todos 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 Amém.